Eu acho que é muito importante que uma escola, ela pense o lugar de inspiração, mas principalmente de atuação desses futuros profissionais. Então quando eu fui convidado pela Uni para poder pensar esse curso de graduação e pós-graduação com a equipe interna, eu falei, não, eu acho que é o momento de pensar um curso, primeiro, que ele fale desse tempo que a gente está vivendo, mas que principalmente ele deixe janelas abertas para que ele possa mudar o tempo inteiro. E a moda hoje é um vetor da contemporaneidade, que ela consegue com a desenvoltura sentar e bater papo com a arquitetura, com a publicidade, com novas tecnologias, e é isso que vamos viver nesse universo dessa graduação. Um curso em que o digital e o analógico estejam de braços dados.